Salve aí galera, empresa está fácil. Pessoal, vou compartilhar com vocês aqui hoje. Fui me perguntado aí, Anderson, como que eu faço para repetir uma música quando eu estiver ouvindo USB ou um DVD? Aqui ó, você pode observar aparelhos da linha Pioneer, sempre que acima de cada número aqui ó, das memórias de estação de rádio, tem um símbolo. Então cada símbolo desse aqui representa uma função. Aqui ó, o número 6, você pode observar aqui ó, acima do número 6, ele tem um símbolo ali ó, é o para repetir. Então se eu colocar aqui ó, ele vai repetir, assim terminar essa música, ele não vai pular para a sequência, ele vai repetir essa música. Então aqui o número 6 é onde você vai colocar para repetir a música. Certo? Caso você quiser que elas toquem alternadas, fora da ordem que está na sua pasta aí do seu pendrive, aqui ó, no número 5 tem a função random. Você vê a função random. Ela vai tocar alternada. Da 1 ela pode ir para 7, para 15, para 20, né? Ela não vai ter uma sequência, ela vai tocar na ordem que ela quiser. Então aqui eu já ativo ela. Então para repetir música é aqui ó, no 6 e para tocar alternado é no número 5. É aqui ó, você pode ver que é o número 4 aqui ó, eu consigo dar pausa. Então cada número aqui né, é uma função. Ó, aqui passa para as pastas, no 1, no 2 que eu mude pasta. Beleza? Então compartilhando aí com vocês, ele me perguntou sobre como repetir a música. Eu coloquei aqui para mostrar a vocês como funciona. Beleza? O vídeo foi útil, curte aí para a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para receber notificação de vídeo novo. Forte abraço a todos. Dúvidas, deixe aí nos comentários. Até um próximo vídeo aí galera. Valeu! Tchau! Tchau!